Na sexta-feira de carnaval. E aí, só contextualizando vocês, né? Eu tinha aceitado Jesus em 2016, mas eu não tinha, de fato, convertido meu coração, né? E aí eu vivi muitas coisas durante esse período, de 2016 até 2018. E eu entrei num relacionamento e foi um relacionamento extremamente abusivo. Foi meu último relacionamento, né? Foi extremamente abusivo. E eu sofri muito durante esses dois anos que eu passei nesse relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, eu era extremamente dependente emocional desse meu ex. E aí, quando a gente terminou esse relacionamento, eu senti como se a minha vida tivesse acabado, sabe? Pra uma pessoa que se tornou o seu mundo durante muito tempo, o término do relacionamento me abalou muito. E a decisão que eu tomei foi de realmente me fechar. Eu me fechei pro mundo, eu me fechei pra o Senhor, sabe? O processo que Ele queria iniciar na minha vida, Ele não foi iniciado por escolha minha. E eu vivi muitas coisas. Naquele ano de 2018, eu tava pronta pra morrer. De fato, sabe? Eu nunca gostei de carnaval, mas naquele ano, eu ia fazer 17 anos. E naquele ano, eu tava certa de curtir o carnaval e o que acontecesse depois, seja o que Deus quiser, sabe? E eu tinha comprado vários ingressos de camarote, eu tava planejando uma festa de aniversário, cheia de bebida, enfim, tudo que não presta ia ter nessa festa. E a festa já tava marcada, as bebidas já estavam compradas, as pessoas já tinham sido convidadas. E meu aniversário ia ser no dia 17 de fevereiro. E aí, dia 9, ia ter essa vigília aqui. E no dia 10 ia ser o galo, né? No sábado. E eu estava com camarotes, né? Do galo comprados. Open bar e tudo mais. Mas, um belíssimo dia, me chamaram pro hotel de vigília dos incensários. Eu pensei, sexta-feira eu não vou fazer nada. Olha, o desande só vai começar no sábado. Então, dá tempo. Vou ali ver o que é esse tal de incensários no sábado, oxe. Vou me donar pelo meio do mundo e fazer o que eu quiser. Pensava eu. Pobre tolinha, né? E eu cheguei aqui e assim que a vigília começou, no momento que a vigília começou, eu já sabia que eu não tinha mais pra não voltar. Eu não tinha mais lugar no mundo, sabe? Não era mais pra mim. Aquelas coisas não eram mais pra mim. Mas o vazio que eu sentia ainda era muito grande. E eu lembro de... Eu estava sentada bem aqui, assim, na frente. E eu lembro de olhar pra cima e falar, Deus, essa é a última chance que eu te dou de mudar a minha vida. Essa é a última chance que eu te dou de, de fato, ressignificar toda a minha história. Porque pra mim, a minha vida não tem sentido. E desde aquele dia, nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais. Desde aquele dia, o Senhor tem me levado a viver coisas incríveis. E muitas dessas pessoas que estão sentadas aqui são pessoas que, de alguma forma, Deus alcançou através da minha vida. Sabe? E eu não fazia a mínima ideia do que viria pela frente. Eu não fazia a mínima ideia do que Deus queria fazer. Mas hoje, vendo os frutos daquela minha decisão, a única coisa que eu tenho pra dizer pra você, você que talvez tenha chegado aqui pensando, essa vai ser a última chance que eu dou pra Deus. Essa vai ser a última vez que eu vou pisar numa igreja. Essa vai ser a última vez. Hoje, Deus vai transformar a sua vida. Hoje, Deus, Ele vai te tirar desse abismo. Esse abismo que você acha que não tem mais saída, que ninguém mais pode te tirar de lá. Deus pode. Se Deus fez em mim, Ele faz em você. Amém? Eu posso contar a minha parte da história? Pode, com certeza. Mavi era a menina do cabelo azul que sentava desse lado. Sempre. Eu não consigo enxergar todo mundo, né? Mas o cabelo dela era azul, azul. Então, eu sempre via ela ali. E, como o Mairla falou, a gente não vive só aqui no evento. A gente vive semanalmente. E a gente ouvia falar sobre algumas coisas de Mavi, que ela era muito difícil, que era complicado. E, geralmente, as pessoas não se dispõem a lutar de verdade. E, quando foi no turno, na outra semana, eu abri a porta da sala de oração, Mavi estava lá. E eu tomei um susto. Porque eu fiquei assim, ela veio pro turno. Aí, ok. Ela veio. Na outra semana, ela estava. Na outra semana, ela estava. E eu fiquei com medo. Eu confesso que eu fiquei com medo, porque a gente ouvia muita coisa sobre ela. E eu não tinha medo dela, mas eu tinha medo de não saber lidar. Mas, mesmo assim, eu disse, Senhor, se você trouxe ela, é porque você tem algo pra fazer na vida dela aqui. E eu não vou ser a pessoa que vai impedir isso. Pelo contrário. E ela foi chegando, ela foi se sentindo em casa. Ela não era uma pessoa fácil, de jeito nenhum. E, um dia, a gente sentou, eu e ela. E, como eu sou pequena, e ela é grande, ela sentou assim, no meu pé. A gente estava no meio da sala de oração. Só eu e ela. e ela praticamente sentou os meus pés, assim, e eu olhei pra ela e eu senti um amor tão grande de Deus, assim, era tão grande pela vida dela. E eu olhei pra ela e eu disse a ela, você não é o que as pessoas dizem que você é. Eu disse a ela, você é o que Deus diz que você é. No Instagram dela tinha um nome bem feio. E eu disse, esse nome, ele não te chama assim. Quando ela me disse, quando eu descobri que o nome dela era Maria Vitória, eu disse, meu Deus, teu nome é lindo. Por que tu tá usando um nome tão feio, assim, no Instagram? E ela ficou olhando pra mim, assim, e a gente passou umas duas horas conversando e eu acho que eu fui a primeira pessoa que ela escutou na igreja, né? E o tempo todo eu disse a ela, você é muito amada, Deus não te chama assim, né? Ele te chama pelo seu nome, né? E você não é mais isso aqui. Você, agora é o que Jesus diz que você... É, eu nunca vou esquecer esse dia. E outras vigílias vieram e ela permaneceu, né? Na casa da ação. A gente dizia que ela morava lá, porque qualquer dia que você fosse na casa da ação, eu ainda moro, spoiler. Mavi estava lá. E ela é líder, né? Ela lidera o Prisma também, é uma discipuladora incrível, ela ama cuidar de gente, né? E? E ela diz, eu acredito. A gente precisa falar o que acontece nos bastidores. né? Às vezes você vê as pessoas aqui em cima e você acha que a gente brotou aqui, né? Não. A gente tem uma história parecida ou até pior que a sua. Mas Jesus decidiu acreditar em nós. E do mesmo jeito que eles estão aqui, depois de oito anos, daqui a, sei lá, um ano, dois, três, pode ser você também. Aqui contando sua história. Amém? E aí,